Fala aí moçada do YouTube, estou com mais um vídeo para o canal e hoje vou estar trazendo um tutorial para vocês pessoal de como está baixando o jogo lançamento de 2017 pessoal, o jogo Yooka-Laylee pessoal, esse jogo é super legal e é lançamento de 2017, não tem muito tempo que lançou, o jogo é leve para vocês baixarem, 4GB só, e vou estar deixando o link na descrição do vídeo para vocês baixarem pessoal o jogo, e também vou deixar os requisitos dos mínimos na descrição do vídeo para vocês lerem antes de baixar o jogo viu pessoal, o que é necessário baixar o jogo se você não conseguir rodar, pronto vou deixar tudo na descrição, tudo explicadinho, os programas que necessitam, você vai precisar do Enrar, o Tote da Mutus, e são só esses programas, e vamos lá para o tutorial, vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é baixar essa pasta aqui pessoal, vocês vão abrir ela, vou terminar de baixar, vai ter todos esses arquivos aqui dentro pessoal, o que importa é a sua imagem ISO, nessa imagem ISO, você vai precisar do da Mutus, se você tiver um Enrar, você vai precisar do da Mutus, ou então você pode estar utilizando um Enrar para você extrair a ilha pessoal, aí você pede extrair aqui, aí vai criar uma pasta com todos os arquivos que estão dentro da imagem ISO aqui na pasta, mas se você tiver 1, 2, 8, outro botão em 10, basta dar dois cliques, ou botão direito, montar, pronto pessoal, aí depois que monta a imagem, vai criar todos esses arquivos aqui, eu vou deixar, vou botar aqui, pô, e põe maior, pronto, vai criar todos esses arquivos aqui pessoal, o que importa aqui, só esse setup aqui ó, setup, yoka, live, só um ponto a zero, lá lá, aí vocês vem em cima do setup, executa ele como administrador, aqui pessoal, é, você pode estar escolhendo português brasileiro, mas lembrando pessoal, o jogo não vai ficar português, mas eu recomendo que você deixe em português do Brasil, que você tem a maior instalação do jogo, se deixe em português do Brasil, dá um OK, e pessoal, quando abrir, vocês vão vir em opções, e aqui pessoal, vocês vão escolher o diretor onde você vai instalar seu jogo, aqui você marca essa, essa caixinha pra criar o item na área de trabalho, e, ou escolhe o diretor, se você quiser mudar, aperta e navegar, escolhe o diretor onde você vai instalar, aí depois que escolhe o diretor, tudo certinho, marca essa caixinha, essa caixinha, esses termos do contrato, e instala pessoal, a instalação do jogo é super rápido, não demora muito, e aí depois que você instalar, eu vou criar uma abinha pra você iniciar, ou então sair do instalador, aí você pode sair, ou então você já pode abrir o jogo de uma vez, mas é depois, mas eu recomendo que você não abra de vez logo, pessoal, o jogo, vocês antes, tem que fazer um passo, antes de abrir o jogo, aí vai criar esse tipo na área de trabalho, você vai botar o botão direito nele, pessoal, vem propriedades, vem compatibilidade, marca o campo, executar esse programa como administrador, aplique, dá um OK, agora sim, pessoal, vocês podem estar abrindo o jogo, mas eu não vou abrir aqui, pessoal, porque o gravador não vai conseguir gravar aqui o jogo, E é isso, esse foi o tutorial de hoje, se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos e lançamento de jogos, e valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau.